A 15ª edição do Sena Contemporânea ocorrerá entre os dias 19 e 31 de agosto. Serão 23 apresentações, com os ingressos de 10 a 20 reais. Além dos espetáculos, o festival oferece oficinas e debates. Os interessados deverão mandar o e-mail para sena2014oficinas.gmail.com. Para mais informações, acesse www.senacontemporânea.com.br Eu sou Samira Rodrigues e esse foi mais um informe para o NBTV. Fique ligado ao nosso canal.